Pai, eu vou mostrar pra vocês como é que se corta um brasilite. Tem pessoa que pega os quadros e mexe pra lá, mexe pra cá, mexe pra lá. Rapaz, rapidinho, você corta um monte de tudo. Rapidinho, cara. É questão de minutos, você corta um monte de brasilite. Aqui, tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Aí sim, a primeira você corta no esquadro. Você coloca os quadros e depois que tiver trinta pra cortar, você pega um pedaço de uma, usa só ela. Aí, esse aqui é um pedaço, ó. Tô cortando um metro e sessenta, né? Um metro e sessenta, um metro e sessenta e cinco, sei lá. Tô cortando aqui, tá? Aí o que acontece? Aí tô cortando. Aí pega, depois de cortar aqui, depois de cortar aqui, aí você, depois de cortar o pedaço, tá vendo aqui? Aqui tem um pedaço por cima. Aí tem um pedaço por cima, ó. Aqui, ó. Aqui, corta aqui, ó. Depois de pegar aqui, ó. Depois de pegar aqui, ó. Depois de pegar um pedaço aqui, ó. Você coloca um pedaço em cima da outra e pega a maqueta aqui, ó. Ó, viu como é que ficou? Ó, viu como é que ficou? Ó. Aí não tem nada de cortar. Depois de cortar aqui, não tem nada de cortar. Depois de cortar aqui, não tem nada de cortar aqui, ó. Acabou de forrar, né? De cobrir o meu telhado aqui, ó. Acabou de... Tô cortando um pedaço pra colocar ali, ó. Um metro e sessenta. Faltou um metro e sessenta. Vai ter que estragar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, você usar aqui, ó. Usar aqui. Coloca duas de uma vez, duas de uma vez.